No ginásio da Associação 12 de Junho, o show de Diegão começou logo no início da partida, quando ele pegou o rebote da bomba que o Juninho mandou e que o goleiro Patrick não agarrou. Não demoraria nem um minuto para a ADI ampliar. Paulinho chutou cruzado e Diegão estava esperto de novo, ali na esquerda do ataque, para completar para as redes do Ioca. O terceiro não foi do Diegão, não. Foi do Paulinho. Ele fez uma linda tabela com o Thiaguinho, que nem o desvio do goleiro foi capaz de estragar. O Ioca ainda conseguiu diminuir no primeiro tempo. A boa transição ofensiva terminou com um lançamento para Léo Bala, que teve que fazer uma ginástica para tocar para o gol. E olha que quase deu para o goleirão Pedro evitar. A ADI manteve a distância segura no placar durante todo o resto da partida. Foi quando o Ioca apelou para o goleiro Linha que os indaiatubanos se aproveitaram. Na roubada de bola, Diegão partiu em direção ao gol, perseguido pelo desesperado goleiro Linha, que não conseguiu evitar o 4x1. Esse resultado colocou a ADI na liderança do grupo B com 13 pontos. São quatro pontos a mais que o Corinthians, por exemplo, que tem dois jogos a menos, é verdade. Agora, o time de Indaiatuba volta a jogar só no dia 7 de outubro, mas vai ser fora de casa, contra a FIB, lá em Bauru.